Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar aqui no canal sobre um assunto que eu sei que vocês adoram, e eu também, que é sobre cabelo. Então desde já, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Temos vídeo de segunda a sexta aqui no canal e às vezes até extra no final de semana. Então já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada, 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 porque tem muito conteúdo legal vindo aí. E também já me segue lá no Insta, onde eu posto muito conteúdo pra vocês. Tem muito bate-papo por lá, nossa experiência, nossa troca de informações por lá é incrível. Vim contar pra vocês, gente, sobre crescimento e queda de cabelo. Eu passei por uma experiência de queda no meu cabelo, uma queda que me assustou no final do ano passado. E aí eu vim aqui conversar com vocês, trocar a experiência, contar o que aconteceu comigo, por que eu tive a queda, enfim. Vamos lá, vamos conversar? Eu vou tentar lembrar mais ou menos assim, por ordem cronológica, de como tudo aconteceu. Eu comecei a sentir uma queda no meu cabelo mais ou menos em setembro do ano passado, de 2020 no caso. Eu tenho o cabelo bem longo, né, pra quem já me conhece e tal, mas pra quem ainda não me conhece, meu cabelo é bem longo mesmo, ele é bem comprido. E eu sempre gostei de cabelão, então assim, faz uns dois, três anos que eu tô deixando ele crescer bastante, porque eu sou do time Rapunzel mesmo, eu acho que combina comigo. E graças a Deus o meu cabelo cresce. Por quê? Porque tem gente que não consegue deixar o cabelo crescer, mas a gente já vai chegar lá. Em setembro eu comecei a sentir uma queda muito maior do que o normal do meu cabelo. E aí eu pensei, gente, o que que tá acontecendo? Só que aí logo eu viajei e aí eu não pude marcar de ir na dermatologista, porque a primeira coisa, quando eu tenho um problema, eu sempre procuro um médico que possa resolver o meu problema. Então assim, a primeira coisa que eu pensei, vou marcar dermato. Só que aí eu logo viajei, eu fui pro sul, eu fiquei uns 15 dias lá no sul. Quando eu voltei, eu marquei, só que aí eu voltei em outubro. E aí, se eu não me engano, essa dermato, ela só tinha vaga, tipo, final de novembro, início de dezembro. Era, tipo assim, um mês pra frente, sabe? Eu marquei em outubro, só tinha vaga pra novembro, porque era uma dermato que eu já tinha ouvido falar, que ela atendia pelo plano que eu tenho também. Então assim, eu queria ela. Eu já tinha ido em outra dermato aqui na minha cidade, em Vila Velha, e eu não tinha tido uma boa experiência. Então eu falei, prefiro esperar um pouco a mais, mas ter uma boa experiência como profissional, do que ir na mesma que eu já conhecia e não ter um bom resultado. Então como eu falei pra vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês têm algum problema, problema no cabelo, procura uma dermato. Problema na cabeça, procura um neuro. Problema no coração, procura um cardio. Existe um médico especialista pra cada parte do nosso corpo. Então às vezes a gente acha que só porque é cabelo, só porque é matéria morta, e sim, cabelo é matéria morta, o que não é morto é couro cabeludo, a gente acha que não tem que dar devida importância. Tanto que, quando eu falei lá nos meus stories que eu estava com queda de cabelo, choveu, mas assim, choveu de indicação de tônico, de shampoo, de vitamina, de remédio, de cápsula, de tudo que vocês imaginarem. Ai, toma isso que a minha mãe tomou, ai, toma isso que minha vizinha tomou, ai, toma isso, faz isso, faz aquilo. Eu entendo do fundo do meu coração que todas as pessoas que me mandaram mensagem queriam me ajudar, viram que eu estava com um problema de queda de cabelo e pensaram, vou dar uma sugestão pra Tammy de algo que deu certo pra mim ou de algo que deu certo pra quem eu conheço. Só que, gente, a primeira coisa que eu quero passar nesse vídeo pra vocês é alertar vocês que não é porque deu certo pro fulano que vai dar certo pra você. Primeiro de tudo, eu não sabia o motivo da minha queda. Será que era falta de vitamina? Será que era estresse? Será que era só a fase do cabelo cair? O que que podia ser a minha queda de cabelo? Qual era o motivo da minha queda? Então, não tem como eu me entupir de remédio, de cápsula, de vitamina, disso e daquilo se eu não sei qual o motivo que eu estou tendo a queda de cabelo. Então, a gente tem que procurar qual é a causa, porque a queda, ela é a consequência. Mas qual é a causa? Por que que o meu cabelo tava caindo? Foi quando eu marquei a Dermato, pro final de novembro, quando chegou dois dias antes da consulta, eu peguei Covid. Peguei Covid e não peguei Covid, porque como eu falei pra vocês, o meu exame deu negativo, gravei pra vocês aqui no YouTube também, mas eu estava em quarentena, eu estava em isolamento. Fiquei 15 dias em isolamento, fiz todo o tratamento pra Covid, meu exame deu negativo, então até hoje eu não sei se eu peguei, se eu não peguei, mas que eu tive todos os sintomas e que eu fiz todo o tratamento, eu fiz e tive. Mas foi no dia que eu estava em isolamento, então eu não pude ir na Dermato. E aí eu tive que desmarcar, e aí eu marquei só pra metade de dezembro, porque aparentemente essa Dermato é muito disputada, porque a agenda dela é super apertada. E agora também eu sei que ela viaja, assim, pra vários lugares pra atender, então por isso que às vezes não tem todos os dias, né, pra ela atender aqui na minha cidade. Aí eu marquei e fui. A primeira coisa que ela esclareceu, ela falou, Tami, algumas pessoas não vão conseguir ter cabelão, assim, comprido, do jeito que eu tenho, porque o cabelo ele é feito de fases, e provavelmente o seu cabelo está na fase de queda. Pra não falar besteira pra vocês, eu trouxe aqui, gente, as três fases do cabelo, eu vou deixar aqui pra vocês. E o cabelo, na fase de crescimento do fio, ele tem uma fase que chama anágena, que é a fase de crescimento do fio, onde ele sai aqui do couro cabeludo, cresce, 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 e fica grandão. Essa fase anágena, gente, ela é determinada geneticamente quando a gente nasce. Então, assim, quando a gente está lá no ventre da nossa mãe, até o momento do nascimento, é determinado geneticamente o tempo da fase anágena na nossa vida. A minha fase anágena, ou seja, a minha fase de crescimento do meu cabelo, ela é uma fase longa, que dura em média 6 a 7 anos. Por quê? Porque o meu cabelo, agora eu cortei uns 5 centímetros, mas o meu cabelo, ele está medindo 80 centímetros. O cabelo, ele cresce em média 1 centímetro por mês. Então, se a gente dividir, vamos até fazer o cálculo, se a gente multiplicar, né, 12 meses, não, 80 centímetros divididos por 12 meses, 6,6. Então, assim, a fase anágena do meu cabelo é, em média, de 6 a 7 anos. Ou seja, o cabelo que está aqui embaixo, essa pontinha do meu cabelo, isso aqui do meu cabelo, já está comigo de 6 a 7 anos. Só que prestem atenção, e é por isso que muita gente se frustra. Muitas pessoas têm a fase anágena do cabelo, a fase de crescimento, determinada de 3 a 4, ou de 4 a 5 anos. E aí, não vai ter um cabelo tão longo, por isso que é muito comum a gente conhecer mulheres que têm o cabelo por aqui, ou que têm o cabelo aqui no peito, e que o cabelo não cresce mais do que isso. Ele atinge um determinado ponto, e ele começa a cair, ou ele começa a quebrar. E aí, o cabelo, ele tem mais duas fases, que é a anágena, que é a de crescimento, a catágena, que é a fase de transição, e a fase de queda de cabelo, que é a telógena, que é a fase do repouso, que o cabelo cai. Então, gente, é normal em que, em algum momento, a gente passe pela fase de queda de cabelo. A gente repara isso muito em animais de estimação, né? Eu tenho dois beagles, então, às vezes, a gente pensa, nossa, esse mês eles estão perdendo muito pelo. Por quê? Porque chegou a fase, realmente, de cair o pelo deles pra que nasçam pelo novo, e é a mesma coisa com a gente. É preciso cair um fio velho pra nascer um fio novo. E aí, eu fui na doutora, na dermato, falei, doutora, eu não sei por que que tá caindo. Ela me solicitou vários exames. Primeiro de tudo, ela pegou, assim, uma mechinha e puxou pra saber quantos fios caíam nessa fricção que ela fazia. Caiu, em média, de um a dois fios. E ela falou, Tami, isso é absolutamente normal. Só que pra mim não era, e foi o que ela falou. Olha, eu não vou falar pra você se o teu cabelo tá caindo mais ou tá caindo menos. Por quê? Porque quem conhece a queda do teu cabelo, o quanto o teu cabelo cai normalmente, é você. Ela falou isso pra mim, né? Então, se você está estranhando que a queda do seu cabelo está muito alta ou está muito diferente do que é normalmente, você conhece o teu cabelo, então, você que sabe se ele tá caindo mais ou menos. Eu vou deixar pra vocês uma foto aqui de como o meu cabelo tava caindo quando eu comecei a procurar Dermato. O ano passado, que eu tava, assim, desesperada, não sabia o que fazer. Essa quantidade de cabelo que caiu no banho, pra mim, era muita coisa. Era, tipo assim, absurdo. Pra mim, sempre caiu menos de um terço do que tava nessa foto, sabe? Cai realmente muito pouco o cabelo. Inclusive, vou até deixar pra vocês uma foto aqui de como tá agora caindo o meu cabelo, que é o meu normal. É o normal pro meu cabelo. E aí, ela solicitou vários exames e tal, e aí, graças a Deus, meus exames estão tudo certo, tá tudo bem. Não tô com falta de vitamina nenhuma. Só que já imaginou se eu tivesse tomado aquele tanto de coisa que tinham me indicado lá no Instagram ainda o ano passado? Se eu nem sabia do que que tava vindo a minha queda. Por que que eu ia fazer reposição de alguma coisa se eu não estava precisando? E aí, onde eu conversei com a Dermato, eu estava com escamação no meu couro cabeludo. O meu couro cabeludo, ele estava, sim, nascendo todos os fiozinhos bonitinhos, tanto fio comprido quanto fios novos. Ela viu que tava nascendo, tava tudo bem. Só que o meu couro cabeludo, ele estava escamando. Ele não tinha caspa, porque vocês sabem que a caspa, ela cai, né? Aquelas coisinhas branquinhas que caem. O meu não caía, mas o meu couro cabeludo, ele não estava forte pra segurar o fio. Ele estava fragilizado. Então, quando eu escovava o cabelo, quando eu lavava o cabelo, o meu fio ficava muito fragilizado, quebrava e caía. A maioria das vezes, ele caía o fio inteiro. Por quê? Porque eu via o foliculozinho da raiz no fio caído. Então, é isso que a Dermato me explicou. Tami, você com certeza, além de estar com o couro cabeludo fragilizado, você também está na fase de queda do cabelo. E isso é absolutamente normal. Então, essa fase de queda de cabelo, que ela vem a cada seis anos, mais ou menos, que é quanto é a minha fase de crescimento de cabelo determinada pra mim. Por quê? Porque se eu não... Se minha fase de crescimento de cabelo não fosse tão longa, eu não ia conseguir ser Rapunzel. Por isso que tem muitas, muitas, muitas meninas que querem ser Projeto Rapunzel, querem ter um cabelo no bumbum, mas não conseguem. Porque é genético, não tem o que fazer. E muitas vezes, a gente acaba até partindo pra loucura, comprando vários tipos de vitaminas, fazendo aquelas coisas... Eu já ouvi muita gente falar também que comprou até shampoo pra crina de cavalo, glicopampete na agropecuária, monovin A, que é vitamina pra cabelo. Então, assim, às vezes, as pessoas, elas não têm as informações necessárias, elas acabam partindo pros extremos. Sendo que não vai adiantar, porque é definido geneticamente. E aí, depois da consulta, depois dos exames e tudo, eu comecei a usar alguns produtos e tal, então eu vou indicar pra vocês o que que pra mim tem dado efeito ou não. Então, vou indicar alguns produtos aqui pra vocês. Primeira coisa, gente, que eu comprei quando eu senti a queda do cabelo e tal, eu comprei esse shampoo da Vichy aqui. Ele é um shampoo da Dercos, ele é um energizante, um shampoo anti-queda. E outra coisa, eu acho que é assim, quando você percebe que seu cabelo tá com muita queda, tá com muita coisa, eu acho que uma coisa é você usar um shampoo que é algo externo, é algo fio, é algo que você deixa fora do teu corpo. Outra coisa é você... Ah, eu não quero ir na Dermato pra começar a usar um shampoo anti-queda. Tudo bem, às vezes você pode ir lá comprar na farmácia esse shampoo aqui da Vichy, não precisa de receita nem nada, você vai lá e compra normal, porque você acha que pode fazer bem pro teu cabelo. Outra coisa muito diferente é você, por exemplo, começar a tomar suplemento vitamínico, você começar a tomar outras coisas que é ingerido, que vai fazer diferença por dentro de você. E é isso que eu acho perigoso, porque às vezes você não precisa, às vezes o motivo da tua queda não é esse, assim como o meu também não era, mas eu vou aplicando pra vocês. Então esse shampoo aqui, eu usei no começo, em todas as lavagens, eu passo duas mãos de shampoo no meu cabelo, então eu passava uma mão de shampoo normal e uma mão desse daqui. Ele tá mais ou menos aqui agora, ele dura muito, eu tô usando ele desde... Não lembro quando eu comprei ele, mas já faz muitos meses. Então assim, ele dura muito tempo, ele tem 400ml, não é um shampoo barato, tá gente? Coisas que eu vou mostrar aqui não são coisas baratas, porque é coisa pra tratamento, não é coisa que vai dar resultado da noite pro dia, e são coisas que são dermocosméticos, é algo que realmente dá um resultado, dá efeito, não é aqueles shampoos de 5, 10 reais que a gente acaba comprando no mercado, tá bom? Então essa é a diferença. Esse shampoo aqui da Vichy, eu paguei 130 reais, mas ele rende demais, eu já tô usando ele há muitos meses, e eu senti que ou a minha queda de cabelo realmente parou, a minha fase de queda de cabelo parou, mas eu sei que ele ajudou também. Ele é para cabelos mais fortes e resistentes, e aí junto com ele, eu usava um shampoo que a Dermato me indicou pra esfoliação que eu tinha no couro cabeludo, né? Que eu tinha que fazer uma esfoliação no meu couro cabeludo, que é esse produto aqui também da Vichy. Ele já acabou, mas ele era verdinho aqui, e ele tem grânulos, grânulos esfoliantes. Por quê? Porque eu precisava esfoliar o cabelo. Então o que eu fazia? Eu entrava no banho, usava uma mão desse shampoo três vezes por semana, e depois usava esse. Era isso que eu fazia no meu cabelo. Esse daqui, gente, ele é um shampoo esfoliante anti-caspa, porque como o meu couro cabeludo estava esfoliando, eu precisava usar um produto anti-caspa. Então foi esse daqui que a minha Dermato indicou, ele tem 1% de piroctona olamina, tem glicerina, ácido salicílico, e ele purifica profundamente couro e fios. Ele é anti-caspa, anti-coceira e também anti-oleosidade. Inclusive ele resseca pra caramba o cabelo. Não ressecou a minha raiz, não ressecou o meu fio. Por quê? Porque ele é muito... Ele é muito profundo, ele é muito potente, por isso ele dá uma ressecada no cabelo, mas eu nem queria saber. Eu queria saber era de parar a minha queda de cabelo mesmo, então esse daqui pra mim ele durou em média 1 mês, porque ele tem só 150ml, e ele custa na média de R$70,00. Enquanto esse daqui tem 400ml, é quase 3 vezes mais do que esse. Esse daqui custa R$130,00, esse daqui custa R$70,00, mas ele durou 1 mês só pra mim. Mas era o que eu precisava fazer, na verdade o meu tratamento que a Dermato me passou era um de 3 semanas. Ela falou, usa 3 vezes por semana, durante 3 semanas. Mas aí no final da terceira semana, o shampoo já tava tipo por aqui assim. Aí eu falei, ah, vou terminar de uma vez, né? Depois não vou ter o que fazer com ele. E aí terminei. Voltei na Dermato, depois que eu terminei o tratamento, meu couro cabeludo tá novo, tá ótimo, não tá mais escamando, tá forte de novo. Então assim, tenho certeza que ajudou muito também. Eu usei também, gente, esse shampoo, na verdade esse shampoo eu usei antes de ir na Dermato. Por quê? Porque eu recebi, quando eu falei nos stories que eu tava com queda de cabelo, o pessoal da Pacheco, que são sempre uns queridos comigo, me mandaram esse kit aqui, gente. E ele é de shampoo anti-queda, e foi o que eu falei pra vocês. Quando é um shampoo, alguma coisa externa, eu até não vejo tanto problema de você usar, sem pesquisar, né? Mas jamais coisas que você vai ingerir, medicamentos, coisas assim, se você não sabe o que você tem. Então esse daqui são duas amostrinhas, já mostrei pra vocês no Produtos Acabados, que eu usei várias, eles me deram 30, um pra cada dia do mês. E é um shampoo anti-queda, da I'm Cap Hair. Então esse daqui é um shampoo anti-queda, ele combate a queda do cabelo em até 90,6%, estimula o crescimento dos fios, aumenta o brilho e volume, hidrata e melhora a vitalidade. E aqui também tem a loção anti-queda, e aí eu usava tanto o shampoo quanto a loção, tá? Gente, os dois são muito bons. A loção você aplica no couro cabeludo, deixa um tempo, assim, não pode lavar, deixa umas horas ali, só depois que você lava. Então também usei essas amostrinhas, já praticamente acabaram aqui em casa, porque eu usei quase todas. Então eu só parei de usar essas amostrinhas quando eu comecei realmente a fazer esse tratamento com o shampoo que a Dermato indicou. Então praticamente acabou as amostras que eu tenho, guardei essa pra mostrar pra vocês aqui no vídeo. Então, quando eu saí da consulta da Dermato, ela falou, Tami, você não precisa suplementar nada, você, tipo, a vitamina B12 tá tudo certo, vitamina D também tá tudo certo, então você não precisa suplementar nada. Mas se você quiser tomar, eu vou te dar um fortalecedor de cabelo, pele e unha, que vai fazer bem num geral, assim. E ela me receitou, gente, esse salício orgânico aqui, que é da Mantecorp. É o salício organinove, tanto que essa aqui é uma amostra que ela me deu de quatro cápsulas. Vem assim, ó, são quatro. Ela me deu três caixinhas pra 12 dias, então são assim. O que ela falou? Que não era pra eu tomar nada que tivesse vitamina A. Quando você tem muita vitamina A, quando dá uma saturação de vitamina A no teu organismo, uma das consequências do excesso de vitamina A no teu cabelo é a queda. Então ela falou, Tami, não adianta você tomar uma vitamina que vai ter vitamina A se o excesso dessa vitamina vai te causar a queda de cabelo, que é justamente o que você tá indo contra, né? Então ela falou, não toma nada que tenha vitamina A. Só que é assim, gente, esse aqui, ele custa uns 200 reais. O que vem pra 60 cápsulas que são pra dois meses. Você toma uma por dia. Então esse daqui é uma amostra grátis que ela me deu pra eu testar, né? Com quatro apenas. Mas aí se você comprar o pra você usar todos os dias que vem 60 cápsulas custa 200 reais, gente. Pra mim é muita coisa. Tipo, é muito caro. Sendo que eu não estou precisando tomar. Aí ela me deu uma segunda opção, gente, que na verdade eu já tinha em casa que é esse I'm Cap Hair. E nesse I'm Cap Hair também não tem vitamina A. O que eu fiquei muito feliz. Eu também recebi da Pacheco, inclusive, que é o I'm Cap Hair. É força máxima para seus cabelos, ó. Tem cisteína para cabelos e unhas. Tem colágeno, vitamina B6, biotina, cromo, selênio e zinco. E aí se você ler aqui atrás, ó, ele só tem isso mesmo. Vitamina B6, B7, cromo, selênio, zinco e sódio. E aí até a Dermato procurou lá no computador dela. Eu tinha já em casa, mas eu não tinha começado a tomar. Eu recebi junto com as amostras. E aí antes na Dermato eu tava usando somente o shampoo e a loção e eu não tinha começado a tomar o I'm Cap. Porque como eu falei, eu não sabia se eu podia, se era indicado ou não. Ela me indicou, né, esse daqui. E eu falei, doutora, eu tô com o I'm Cap Hair em casa, posso tomar? Aí foi onde ela pesquisou, viu que não tinha vitamina A no I'm Cap Hair também e disse que tudo bem que eu podia tomar. E esse daqui, gente, é muito mais em conta. Não vou chutar preço pra vocês, mas eu acho que ela, não vou chutar preço, mas eu acho que é. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uns R$60,00 por aí, tá bom, gente? Então, assim, de R$60,00 pra R$200,00 tem uma boa diferença, né? Então, eu estou tomando esse I'm Cap aqui. Ele vem assim, ó. Na verdade, esse meu também é amostra grátis porque eu recebi da Pacheco, mas se eu não me engano, a caixinha dele acho que vem com... não sei se vem com R$30,00 ou se vem com R$60,00, tá? Vou ficar devendo pra vocês a informação. Mas se vocês tiverem queda de cabelo e a sua Dermato indicar um produto desse, dá pra substituir por outro mais barato, tá bom, gente? Então, foram esses os produtinhos que eu acabei usando no meu cabelo, né? Dois produtos da Vichy pra tratamento, as amostrinhas que eu recebi e também esses dois suplementos aqui, que é claro que eu vou tomar os que a Dermato me deu de amostra grátis, mas o tratamento em si eu vou fazer, estou fazendo, né? Com a MCAP Hair. E ela falou assim, que eu posso tomar, que não tem problema porque não tem vitamina A. Graças a Deus a minha queda melhorou muito. E uma coisa que eu esqueci de comentar no início do vídeo, que eu não sei até hoje se teve relação ou não com a minha queda, é que lá em setembro eu fiz uma progressiva no meu cabelo com formol. Porque toda progressiva tem um pouquinho de formol, né? Quando não tem formol é outro tipo de química, então assim, toda progressiva é química. Só que eu já tinha feito vários alisamentos antes no meu cabelo, esse mesmo alisamento eu já tinha feito e ele nunca me causou queda. Então eu acredito que não tenha sido o alisamento que causou a queda do meu cabelo, entenderam? Mas aí eu fiz o alisamento e eu senti que meu cabelo começou a cair, 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 cair. Mas assim, eu já estava sentindo que ele estava caindo antes do alisamento. Quando eu fiz o alisamento continuou caindo. E aí agora, graças a Deus, em janeiro parou a minha queda. Então eu fiquei mais ou menos de setembro a janeiro. Quatro meses com queda de cabelo. E agora, graças a Deus, parou, meu cabelo já está super crescendo, já cortei o cabelo também. E essas são as minhas experiências com a queda, gente. Eu sei que eu falei demais, mas eu quis passar todas as informações para vocês, quis passar tudo que eu sabia sobre o crescimento do cabelo, tudo que a Dermato me passou, eu quis tentar ajudar vocês de alguma forma. Sei que o vídeo ficou longo, falando, 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 falando. Mas é isso, gente. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Manda ele para aquela amiga que tenta ser Rapunzel, que às vezes sofre porque o cabelo não dá conta de crescer. E olha só, gente, vocês não vão ter um cabelo Rapunzel grande no bumbum se tiver química, se tiver descoloração, se tiver um monte de química uma em cima da outra, aí vocês também não ajudam, né? Meu cabelo, ele cresce porque ele é um cabelo natural, gente. Meu cabelo está virgem, então, assim, ele cresce que nem água, graças a Deus, por isso que eu estranhei tanto ter uma queda do jeito que eu tive. É isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram que a gente está sempre por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!